Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, em um outro vídeo aí para trás, eu mostrei quais os tipos de ligações dá para fazer com um alto-falante bobina dupla 4 ohms. Hoje a gente vai ver aqui como pode se fazer com um alto-falante bobina dupla 2 ohms. Então bobina aqui 2 ohms, bobina aqui 2 ohms. Então vamos lá, aquele mesmo esquema com 4 ohms. Você ligando em paralelo, positivo com positivo, juntando negativo com negativo da outra bobina, você vai estar ligando em paralelo. E o que acontece? Aí a impedância cai. Vai cair para 1 ohm. Então, por exemplo, se você tem um falante aí com um canal que toca em 1 ohm, você vai conseguir ligar esse alto-falante ligando as bobinas em paralelo. Ah, André, mas eu tenho uma trio aqui e tenho um módulo 4 canais. O meu módulo é 4 ohms em brite e 2 ohms em estéreo. Queria deixar um lado dele para o falante e o outro lado para os médios. Então o que você vai fazer? a ligação em série. Você pode pegar e ligar em série. O que você vai fazer? Aquele mesmo esquema que a gente fez naquele dia aqui. Negativo de uma bobina, juntar no positivo da outra bobina. Você vai fazer essa ponte aqui. E o que você vai fazer? Pegar o negativo que sobrou, puxar no negativo do módulo e aqui você vai pegar o positivo e ligar no bridge do módulo. E se o seu módulo é essa configuração que eu te falei, você pode também pegar e tirar aqui e pegar uma bobina, 2 ohms, ligar em estéreo em um canal, pegar a outra bobina e ligar em estéreo em outro canal. porque vai tocar dois ohms da bobina com dois ohms em estéreo do seu módulo. Então, para quem vai ligar em módulos estéreos que trabalha bridge 4 ohms ou estéreo 2 ohms, dá para ligar uma bobina em cada estéreo para tocar em 2 ohms ou fazer em série e ligar em bridge 4 ohms. Beleza, galera? Então, simples, né? Fácil Ou você liga em série sobre para quatro Ou você liga em paralelo Cai para um ohm Ou você liga cada bobina separadamente em dois ohms Isso vai depender muito também Da configuração do teu módulo, tá? Por exemplo, aqui eu estou mostrando para ligar com um falante Se você tiver mais de um falante bobina dupla de dois ohms Aí você tem que ir somando Ou diminuindo as cargas ômicas Dependendo do tipo de ligação que você fizer Tranquilo? Então está aí mais um vídeozão Se gostou já está ligado Deixa aquele like aí para a gente Se inscreva no canal E valeu! Tamo junto de mais Aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!